São Paulo atingiu agora, na hora do almoço, meio milhão de crianças vacinadas em São Paulo na faixa etária de 5 a 11 anos. De cada 4 crianças vacinadas no Brasil, nesse momento, 3 crianças estão em São Paulo. O estado que mais vacina crianças no Brasil é o estado de São Paulo. Nós atingimos meio milhão de crianças, repito, de 5 a 11 anos, com a primeira dose da vacina, seja a vacina da Pfizer para crianças de 5 anos, seja a vacina Coronavac para crianças de 6 a 11 anos, ambas as vacinas checadas e autorizadas para imunização de crianças pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós já temos mais de 12% desse público-alvo de crianças vacinadas com a primeira dose da vacina no estado de São Paulo e vamos seguir de forma acelerada, vacinando as crianças e permitindo que elas se protejam contra a Covid-19. A recomendação da saúde é que pais, avós, parentes, levem os seus filhos, seus netos, os seus parentes, seus jovens parentes, as crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos, para serem vacinadas num posto de saúde no estado de São Paulo. Com a aprovação da Coronavac pela Anvisa na semana passada, a vacinação, como todos podem observar, foi muito acelerada aqui no estado de São Paulo. Distribuímos 4 milhões de doses do imunizante em 645 municípios do estado de São Paulo. Por isso, a vacinação segue de forma acelerada e, repito, de cada 4 crianças no Brasil, 3 estão sendo vacinadas aqui.